Um garoto e seu fiel amigo alado inicia uma jornada sem precedentes para salvar seu mundo. Criaturas selvagens surgirão em seu caminho e eles precisarão ir além de seus limites para derrotá-las e salvar seu povo. Conheça Lenda Jack Go, um anime totalmente brasileiro. Assista agora pela plataforma Black Fox Animation. Black Fox Animation.